Olá, pessoal, bem-vindos. Então, essa é a nossa segunda aula sobre pipelines e a gente já teve uma noção superficial de como funcionam os pipelines na primeira aula, né? Então, a gente já falou sobre os estágios, como que a gente trata problemas de dependência, por exemplo, hazards de dados, hazards de controle, né? E hoje, nessa aula, a gente vai dar uma olhada agora como isso funciona no processador de verdade, que é basicamente o processador MIPS, né? Que é o que a gente vem trabalhando em todas as aulas, né? No final, também, a gente vai dar uma olhada em ILP, Instruction Level Parallelism, mas é só uma pincelada. De fato, ILP é um assunto complicadíssimo, que mereceria um curso só sobre isso. E se você olhar, por exemplo, o livro do René C e do Patterson, né? Que a gente está usando o Patterson René C, né? O René C e Patterson, que são os mesmos autores, né? Que é o, vamos dizer assim, o livro avançado, né? Dessa disciplina. Tem mais de 200 páginas lá que falam sobre isso, né? Então, não adianta a gente querer entrar em detalhes, porque não vai ser algo que a gente vai conseguir tratar aqui, tá? Então, vamos então falar sobre o pipeline no MIPS. Como sempre, esses slides, eles estão disponíveis para quem quiser usar, Creative Commons, e eles foram baseados no conteúdo do livro Computer Organization Design, The Hardware Software Interface, quinta edição. Tá legal? Bom, finalmente, pipelining no MIPS. Então, a gente tinha no MIPS, né? A gente já tinha meio que definido, de certa forma, de uma maneira um pouco informal na aula anterior, né? Como que a gente ia quebrar cada uma das etapas para produzir um resultado, né? Para cada uma das operações, né? E meio que a gente chegou nessa classificação aqui, né? Então, a gente tem um primeiro estágio aqui do nosso pipeline, que é o Instruction Fetch. Um segundo estágio, que é o Instruction Decode. Depois, o estágio, que é a Execução, né? Em seguida, o estágio, que é o Acesso à Memória. E, finalmente, o estágio Write Back, né? Que pega o resultado e escreve de volta para o banco de registradores. A gente já tinha feito essa divisão de uma maneira um tanto informal na aula passada. Bom, só que... O que é que está acontecendo aqui? Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, em uma instrução que faz uma soma, por exemplo, né? Ou, por exemplo, um branch. Esses dados que a gente precisa, por exemplo, para calcular o branch, a gente precisa ter o endereço do PC somado de 4 e passa até o nosso somador nesse ponto aqui. E aí, dependendo aqui, na entrada de um sinal de controle, né? Que não está aparecendo nessa figura aqui, a gente vai ter, na verdade, o sinal de controle vai estar entrando aqui nesse multiplexador, né? Aqui, para dizer, olha, você vai pegar como resultado o PC mais 4, ou seja, simplesmente roda a próxima instrução, ou vai pegar esse resultado que veio desse azul aqui, né? Que veio desse somador, que é o resultado, por exemplo, de um branch. Então, a gente já tinha esse tipo de coisa, né? Esses dados que iam passando para frente. Só que, a partir do momento que a gente coloca isso para rodar dentro de um pipeline, aparece algo que a gente não tinha pensado antes, né? O que a gente não tinha pensado antes? Olha só, esse program counter aqui, né? Que está vindo aqui, que está sendo encaminhado para cá, quando a nossa instrução, vamos dizer que a nossa instrução é um branch, então, ela começou a ser executada aqui, daí ela veio para cá, no momento que ela veio para cá, vamos dizer que quando ela estava aqui, né? Esse valor que foi encaminhado aqui fosse 1.004, por exemplo. Vamos dizer que a nossa instrução era 1.000, né? E o valor que foi encaminhado foi 1.004. A hora que essa instrução for para esse próximo estágio, para ser executada, o valor desse valor aqui que está sendo encaminhado já não vai ser mais 1.004, né? Vai ser 1.008. Por que vai ser 1.008? Bom, porque já entrou uma instrução nova aqui, né? Já passamos mais um ciclo. Então, o ciclo que a instrução que a gente está trabalhando chegou era o 1.000. A instrução pulou para cá. O ciclo que está aqui é 1.004. A instrução pulou para cá. Aqui é 1.008, né? Então, esse valor aqui que a gente está precisando, né? Esse valor que está sendo encaminhado, que a gente está precisando, o valor dele está mudando. Por que o valor está mudando? Porque estão entrando instruções e as instruções estão trabalhando. Isso não acontece só com esse valor aqui. A gente pode também pensar nos registradores que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, chegou uma instrução aqui que a gente está trabalhando, que está trabalhando em cima do registrador S0 e S1. Então, está aqui. A saída está S0 e a saída está aqui S1. Então, aqui está S0 e aqui S1. Muito bem. Só que, quando a minha instrução sair daqui e vir para cá, uma nova instrução vai chegar aqui. Essa nova instrução pode estar muito bem trabalhando com S5 e S7. Então, se eu simplesmente encaminhar o resultado do banco de registradores para cá, a hora que a próxima instrução entrar nesse estágio do pipeline, ela estraga tudo que essa aqui estava querendo trabalhar, porque esse valor se perdeu, esse S0 e S1. Então, a gente precisa salvar esse valor em algum lugar. Como que a gente salva esse valor em algum lugar? Bom, o que a gente vai fazer é colocar bem aqui nessas fronteiras, onde tem essas linhas tracejadas aqui, a gente vai colocar um registrador de pipeline. Qual que é o papel do registrador de pipeline? O papel do registrador de pipeline é, Toda vez que uma instrução entra nesse estágio do pipeline, esse registrador aqui, ele vai guardar tudo que essa nova instrução que chegou aqui nesse estágio precisa para continuar a execução dela. A hora que essa instrução pular daqui para cá, ela já vem e carrega tudo que ela precisa, as coisas novas e as coisas antigas que ela precisa para funcionar. E a gente vai carregando isso até o final. Então, o que vai acontecer? Chega uma instrução aqui, ela passa para cá e carrega o program counter e a instrução. Ela passa para cá. Bom, ela tem que carregar o program counter, o valor do primeiro registrador, o valor do segundo registrador, e se for, por exemplo, uma instrução que eu use imediato, o valor do imediato já estendido de sinal aqui, né? Com sinal. Então, esses registradores que a gente vai inserir aqui nessas fronteiras, eles vão servir justamente para fazer esse carregamento dos valores que as instruções precisam, né? Mas tem uma outra coisa interessante que está até sendo comentada aqui, que a gente comenta aqui, que é o seguinte, quando esse carregamento está sendo feito da esquerda para a direita, a gente não tem problemas. Agora, se esse carregamento estiver sendo feito até a direita para a esquerda, como é o caso desse carregamento aqui, né? Que pega o valor de saída aqui no estágio do writeback e escreve de volta no banco de registradores, aí a gente precisa tomar cuidado. Por que a gente precisa tomar cuidado? Porque a gente tem, eventualmente, aqui uma condição, né? Um hazard, né? Nesse caso aqui, um hazard de dados. Porque a instrução que está aqui nesse estágio do pipeline, por exemplo, a instrução que está no estágio de... de execução ou de acesso à memória, pode estar dependendo do resultado desse valor, né? Então, a gente tem todos aqueles mecanismos que a gente discutiu na aula passada, de fazer o forwarding ou o bypassing do valor logo na saída da LU, né? Para que a próxima instrução que venha, logo em seguida, ela tenha acesso a esses valores, né? Imediatamente, tá? Então, fluxo de dados da esquerda para a direita, não tem problema nenhum. Então, da direita para a esquerda, a gente pode ter um problema aí de hazards, né? Que a gente viu na aula passada, algumas maneiras como solucional. Por exemplo, a gente pode inserir bolhas no pipeline ou a gente pode inserir aqui um hardware para fazer o forwarding, né? Dentro do MIPS, né? Então, aqui nessa outra figura, a gente já tem mostrado, então, esses registradores, né? De... de pipeline, né? E o nome deles, vocês podem ver, é um nome que não é muito... não é muito imaginativo, né? A gente tem aqui instruction fetch, instruction decode, que é basicamente... Aqui eu tô no estágio instruction fetch, aqui eu tô no estágio instruction decode, aqui eu tô no instruction execute, aqui eu tô no main, e aqui eu tô no wb, né? E o nome do registrador, né? É basicamente o nome do estágio que está à direita, barra o nome do estágio que está à esquerda, desculpa, estágio que está à direita, né? Simplesmente isso. Não tem segredo, né? Bom, esses registradores, os registradores que a gente fala em registradores, até agora todos os registradores que a gente tava trabalhando tinham 32 bits, né? Mas e esses registradores aqui? Quantos bits tem cada um desses registradores? Por exemplo, vamos começar pelo IFD. Quantos bits será que tem esse registrador? Bom, vamos ver o que ele precisa guardar. Ele precisa guardar o program counter e ele precisa guardar a instrução. A gente sabe que a instrução tem 32 bits, né? A gente também sabe que o program counter também é 32 bits. Então esse cara aqui, ele tem 64 bits, né? É um registrador de 64 bits. Bom, continuamos. Vamos ver o registrador IDEX agora. Qual que é o tamanho desse registrador? Bom, ele passa pra frente, ele recebe e passa pra frente aqui o program counter, né? Então já tem 32 aqui que ele vai usar. Aí ele passa pra frente os dados que foram lidos do registrador, né? Aqui a instrução pediu. Os dados foram lidos do segundo registrador. E se for o caso, o imediato de 32 bits que já foi com extensão de sinal já, né? Então a gente tem aqui 32, que já tá até escrito ali, mais 32, mais 32 aqui, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 32, então aqui a gente tem 128 bits, né? Tem 128 bits nesse nosso registrador de pipeline. E esse aqui, o EX-MAN, qual que é o tamanho desse cara? Bom, esse cara tem aqui já 32 aqui, aí ele tem esse sinal do zero, né? que é usado pra determinar se é o branch, né? Que é 1 bit. Tem o resultado DLU, que são 32 bits, né? Temos aqui, finalmente, também, esse outro registrador aqui, né? Que pode ter vindo direto pra cá, né? Que pode ser, por exemplo, o valor que vai ser escrito na memória, né? Tem mais 32 bits aqui. Então esse registrador tem um valor aqui que vai ser 32 vezes 3, dá 96, né? Mais 1, 97, né? 97 bits, né? E finalmente, esse último cara aqui, ele passa pra frente o dado que foi lido, tem 32 aqui, ele passa aqui o resultado DLU também, mais 32 aqui, 32, 32, e esse último cara aqui tem o tamanho de 64 bits, né? Então, o que a gente já tá vendo aqui é uma maneira bem clara, né? De tipo, entre os estágios do pipeline, a gente precisa de um buffer, a gente precisa guardar as informações que a gente vai precisar pra instrução no próximo estágio. Por quê? Porque nesse estágio, nesse momento, né? No próximo ciclo de clock, já tem uma instrução no estágio anterior e ela vai atropelar tudo que já tava lá. Então, a gente tem que ir encaminhando essa instrução, né? Junto com os dados que ela precisa de um estágio para o outro do pipeline, tá? Bom, como a gente já falou aqui, de maneira um pouco mais informal, mas a operação do pipeline, ela funciona ciclo a ciclo, né? As instruções são passadas pelos estágios do DSTAT-PATH, né? Então, se você pensar, lembre daqueles mutirões pra apagar fogo, né? Que as pessoas estão ali numa fila, tá todo mundo segurando um balde com água, aí um pega um balde, passa pro outro. Esse outro pega o balde, passa pro outro. Então, a gente pode pensar cada uma dessas pessoas que estão trabalhando como os estágios do pipeline, né? O trabalho desse é passar o balde pra frente. E esse trabalho, né? De que uma pessoa passa pro outro, né? O balde, é o trabalho que tá sendo desenvolvido pelo nosso registrador de pipeline de pegar o valor que é necessário pra instrução do estágio anterior pro estágio seguinte, né? E tem duas maneiras mais ou menos comuns que a gente usa pra mostrar o funcionamento de um pipeline. Uma é um diagrama que mostra um único ciclo de clock, né? Dentro do pipeline. E é interessante porque a gente vê os recursos em uso, né? Pra aquele caso. E tem outros diagramas que mostram vários ciclos ao mesmo tempo, né? A gente já mostrou alguns na aula passada, mas a gente vai rever agora pra vocês lembrarem um pouquinho como é que é, né? Então, vamos começar dando uma olhada no single clock cycle diagram, né? Um diagrama de monociclo pras operações de load e store, né? Então, primeiro a gente vai falar sobre load e depois a gente fala um pouquinho do store, que é um pouquinho diferente, né? Então, vamos dizer que a gente tem uma instrução de load que está aqui, né? Que faz o FET da... Ele tá no FET da nossa instrução, né? É nesse estágio que ele tá. O que que ele tá usando? Bom, ele tá usando aqui o multiplexador pra decidir o que que ele vai escrever no PC. Tem aqui um somador que recebe o valor do PC e soma 4. Tem aqui a memória de instruções que vai pegar o valor do PC e vai ler a instrução que tá naquela... naquele endereço, né? E da mesma maneira que a gente já tinha convencionado na aula passada, as coisas que estão sombreadas são... aquelas que estão sendo usadas, né? Naquele momento. Sombreadas à esquerda estão sendo escritas e sombreadas à direita estão sendo lidas. Tá? Então, o que que a gente tem aqui? A memória de instruções ela tá sendo lida e tá sendo escrito no registrador aqui, FD, pra passar isso pra frente, pra passar a instrução pra frente, né? A gente tem aqui o somador, né? Que tá escrevendo aqui o resultado da soma também nesse registrador. Ok. Acabou essa instrução. Jogo a instrução de load pra frente e aqui dentro vai entrar uma outra instrução, não sei qual é por enquanto, mas por enquanto, não me importa exatamente qual é essa instrução por enquanto. A gente já tá se importando com isso agora com ela. Estamos no segundo estágio. Esse segundo estágio, a nossa instrução agora de load, ela tá aqui, né? Aqui atrás a gente já tem uma outra instrução que não importa tanto pra gente agora. Vamos ver o que tá acontecendo. Então, nesse estágio eu estou lendo aqui, né? Os registradores do pipeline desse lado. Tô escrevendo desse. Eu simplesmente repasso o program counter pro próximo porque eu não tô usando, né? Então, não faz diferença, né? Simplesmente copio daqui pra cá. E aí, aqui no meio, o que que eu tô fazendo? Eu faço a decodificação das instruções, leio o banco de registradores e escrevo o resultado da leitura do registrador 1 aqui, leio o resultado do leitura do registrador 2 aqui, escrevo o resultado do imediato, caso exista, né? Estendido de sinal nesse cara aqui do meio, né? Próximo passo. Próximo passo, então, a gente tem a instruction decode pula pra cá, né? Desculpa, a load word, né? Que a gente tá trabalhando que estava no instruction decode. Pula pro terceiro estágio, né? O estágio aqui de execução. Seja lá o que for que a gente tinha aqui no estágio de fetch vai ser jogado agora pro instruction decode e a próxima instrução finalmente ela é carregada pra cá. Então, agora a gente tá nesse ponto, né? O nosso load tá no estágio de execução. nosso load ele não usa esse hardware que tá aqui em cima, né? Que é o hardware que a gente usa pra fazer o branch, né? Então, ele fica sem estar assombreado. Então, a gente lê os dados que vieram aqui do estágio anterior do nosso registrador de pipeline. O primeiro registrador entra na LU, né? A segunda entrada da LU depende desse MUX aqui que vai ou pegar o valor do registrador, né? Que foi repassado ou o valor do imediato, né? Então, esse MUX aqui tem um sinal de controle que chega aqui nele que determina baseado na instrução qual é o sinal, né? Que ele vai trabalhar. Em seguida aí a gente passa todos os dados de resultado pra frente. Então, a gente passa o... A gente passa o program counter passa o sinal zero passa o resultado da LU e finalmente passa aqui, né? O registrador 2, né? Por que esse registrador 2 é importante? Porque ele pode ser por exemplo o valor o valor do registrador 2 pode ser o valor que a gente quer escrever na memória por exemplo, né? E ele é repassado aqui. Ok. Estamos aqui no nosso quarto estágio do nosso pipeline. Dependendo da instrução no nosso caso é o load então a gente vai fazer a leitura da memória onde? Bom, a leitura da memória vai ser feita no endereço, né? Que chegou da LU cálculo do endereço, né? A gente pega o que foi lido joga aqui no último registrador de pipeline repassamos aqui o resultado da LU, né? Porque quem vai decidir se vai usar o resultado da LU ou se vai ler o resultado da leitura da memória é a operação, né? A instrução que está sendo executada que vai determinar isso, né? Então a gente guarda esses dois valores aqui nesse registrador e finalmente chegamos no quinto e último valor do pipeline no último estágio do pipeline que escolhe se a gente está a pegar o valor que veio da memória ou o valor que veio da LU e vai escrever de volta aqui, né? Nosso banco de registradores só que aqui a gente tem um problema qual que é o problema que a gente tem aqui? A gente pode estar na verdade deixa eu sumir aqui por um instante para vocês poderem ler o que eu escrevi a gente pode estar com o número incorreto do registrador porque a gente pode estar com o número do registrador incorreto porque, olha só deixa eu voltar a vida aqui de novo olha só a gente não salvou qual é o registrador no qual o dado tem que ser escrito a gente só salvou os dados do primeiro registrador os dados do segundo registrador e o imediato mas esse write register aqui ele está vindo da instrução que está sendo que acabou de entrar nesse estágio do pipeline que pode ser uma instrução que não tem nada a ver pode ser não é uma instrução que não tem nada a ver com o nosso load nosso load já foi embora a instrução aqui a gente já perdeu esse dado então esse write register aqui tem um bug aqui nesse nesse circuito do jeito que ele está por que? esse valor aqui é o valor da instrução que está aqui agora e não o valor da instrução load que a gente está trabalhando então o que a gente vai fazer para resolver isso? o que a gente vai fazer para resolver isso? o que a gente vai fazer é o seguinte a gente vai pegar e vai pegar esse sinal aqui que veio da instrução então esse sinal aqui que veio da instrução ele vai vir para cá e a gente vai repassá-lo igual a gente estava fazendo com os outros vai repassar, repassar repassar, repassar e a hora que chegar aqui ele volta tudo aqui e entra aqui de novo no write data né o que a gente está fazendo com isso? o que a gente está fazendo na verdade é a gente só está repassando o valor porque a gente precisa salvar porque a instrução que está aqui no estágio né de decode não é a instrução do load que estava aqui fazendo a escrita de volta então esse valor precisa ser salvo né e aqui o que a gente faz é a gente simplesmente copia ele copia, copia, copia e põe de volta ele não passa para o cima ainda nenhum né fora as cópias que ele vai passando né então corrigimos esse primeiro problema né e agora a gente tem a gente tinha calculado né o tamanho desse registrador aqui né a gente tinha calculado antes qual que era o tamanho que a gente tinha calculado antes né então deixa eu ver aqui se eu não apaguei a gente tinha calculado ele em 128 né a gente tinha calculado ele em 128 mas agora a gente tem que colocar mais mais alguns bits nele a gente precisa colocar mais alguns bits porque ele precisa guardar o sinal do write register né qual que é o tamanho desse valor que ele tem que guardar bom qual que é o tamanho né se você lembrar do formato das instruções quantos bits um registrador leva precisa para ser guardado o número dele bom mesmo que a gente não lembrasse a gente lembra que o MIPS tem 32 registradores se a gente quer endereçar 32 registradores a gente precisa de 5 bits né então aqui esse esse registrador que a gente tinha calculado em 128 ele na verdade ele não tem mais 128 né ele vai ter 128 mais 5 né ele vai passar a ter aqui 133 bits né então a gente já tá é um número que parece não fazer muito sentido né no mundo da computação porque é um número redondo em binário né 133 mas lembra que esses registradores a gente vai fazer eles com o tamanho específico né a gente não vai estar desperdiçando a gente não vai precisar colocar um negócio de 256 desperdiçar tudo a gente vai criar ali um flip 133 flip pops né para guardar esse registrador a gente vai fazer exatamente do tamanho que a gente precisa então não tem muito problema né nesse sentido tá legal então esse registrador aqui ele cresceu um pouquinho né a mesma coisa acontece com esse aqui né esse aqui vai ficar 97 mais 5 né então ele vai esse cara aqui vai para sentido 102 esse cara aqui vai ficar 64 mais 5 né então esse cara aqui vai para 69 né bits cada um tá legal bom feito isso né resolvido esse problema do do writeback no caso do load vamos ver no que que o tá aqui a versão corrigida né então deixa eu apagar esse rabisco pra vocês enxergarem o desenho bem feitinho então a gente sai daqui da instrução esse valor é vem e vem pra cá ele vai repassando 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 dá a volta e entra aqui de novo tá bom a gente viu pro load vamos ver um pouquinho pro store né aqui eu já estou começando na sessão no estágio de execução por que que eu já estou no estágio de execução porque o fat e o decode são exatamente iguais ao do load não muda nada né não tem não tem nada ali que precisa ser modificar aí aqui a gente tem o estágio da execução do store e aí ele vai fazer esse valor que vai ser passado aqui né vai ser passado o write data que ele vai usar né e aqui vai ser calculado o endereço né onde ele vai ser executado nesse estágio então ele recebe esses dados ele faz a leitura desse registrador faz a escrita no nosso nossa memória e finalmente ele vai pro último estágio no último estágio o que o store faz o último estágio é o write back né esse estágio aqui é o estágio do write back o que ele faz nesse estágio no store pensa assim ele precisa escrever alguma coisa de volta pro banco de registradores o store não por que porque o store se a gente lê do banco de registradores escreve na memória ele não escreve nada no banco de registradores então essa restituição quando ela chegar no último estágio basicamente ela não faz nada fica tudo desse jeito assim não tem nada assombreado porque justamente ele não faz nada nesse estágio a gente pode também visto isso visto como a gente pode representar passo a passo uma instrução no pipeline a gente também pode representar ela usando um diagrama multiciclos a gente já fez algo parecido com isso e nessa versão do diagrama multiciclos a gente está mostrando as unidades cada um dos recursos de hardware que estão usando estão sendo usados a cada ciclo então aqui no eixo horizontal a gente tem o tempo em ciclos então ciclo 1 ciclo 2 ciclo 3 e tal e no eixo vertical a gente tem as instruções que estão sendo executadas então a gente tem um load tem um sub um add um load word aqui um outro add e aqui a gente está indicando quais são os elementos que estão sendo utilizados a cada ciclo então no primeiro ciclo o load entra no pipeline então ele está usando a memória de instruções está fazendo o leitor da memória de instruções aí no ciclo 2 essa instrução passa para usar o banco de registradores ali faz a leitura no banco de registradores e ele o processador já começa a rodar a instrução de subtração então a subtração já entrou aqui já está usando a memória de instruções passa mais um ciclo a instrução load está usando da LU a sub já passa a usar o banco de registradores e a próxima instrução já entra para ler a memória de instruções em seguida a nossa instrução de load word ela faz aqui o acesso a memória para fazer uma leitura que é o que a gente precisa a outra instrução do sub está usando a LU e aí por aí vai a gente viu esse processo todo na aula passada uma coisa que é interessante é que como a gente lê o valor dos registradores na primeira metade do ciclo do clock e a gente escreve né na na desculpa a gente escreve na primeira metade e lê na segunda metade a gente pode ter coisas desse tipo aqui ó por exemplo aqui a gente tem né o banco de registradores sendo escrito né pela instrução de carregamento ao mesmo tempo aqui que ele está sendo lido pela outra instrução de carregamento que está aqui atrás né isso não tem problema né porque como cada um ocorre numa metade do ciclo numa parte do ciclo ele só funciona nas bordas né quando sobe ou quando desce a borda do ciclo do clock a gente não tem esse problema de leitura e de escrita e a outra maneira que a gente já viu isso também é esse outro diagrama onde a gente não coloca o hardware né o recurso de hardware que está sendo usado mas a gente coloca na verdade o estágio né que cada instrução está então a gente tem aqui todas as instruções começam com instruction fetch deslocadas de um né e a gente tem esse diagrama que a gente já tinha visto antes né então aqui em cima continua sendo o número de ciclos para cada um deles né bom a gente pode também pegar aquele diagrama que a gente estava trabalhando né que mostra a instrução indo passo a passo dentro de cada um dos estágios do nosso pipeline e botar todo mundo junto né a gente não consegue fazer o desenho igual a gente fez desse jeito indicando qual unidade funcional tão facilmente mas a gente poderia por exemplo sombriar o que está sendo usado aqui dentro né então a gente tem por exemplo no writeback tem uma instrução de load na estágio de memória tem uma sub na execução tem um add no instruction decode tem um load no instruction fetch tem um add né então uma coisa que talvez assim dê impressão é que se você ler da esquerda para a direita né que é o que a gente está acostumado a ler mesmo as instruções vão parecer que elas estão na ordem inversa do que você queria executar por exemplo está aqui a ordem das instruções no tempo é load sub add que é load sub add load add nesse sentido né mas quando a gente lê da esquerda para a direita a impressão é que está do contrário mas não está né lembra que a instrução que está mais à direita mais avançada no pipeline é a primeira instrução que entrou no pipeline né elas são jogadas da esquerda para a direita a cada instante a cada instante de cada ciclo do clock né então apesar de estar aqui na primeira posição quando a gente está lendo na verdade ela é a última que chegou né então nesse diagrama a gente está mostrando a posição de cada uma delas dentro do nosso pipeline né bom mas tem uma coisa que a gente não levou em consideração ainda né por exemplo a gente tem aqui alguns sinais né de controle por exemplo vamos falar da LU a LU tem um sinal de controle aqui que vai dizer qual que é a operação né que é para ser executada uma soma uma subtração um more o que que essa LU vai fazer é só que esse esse valor da nossa operação aqui né esse sinal de controle que chega na LU ele depende da instrução mas a instrução e o sinal de controle eles foram determinados no estágio anterior mas no estágio anterior já tem uma outra instrução que é um load esse aqui é um add né então os sinais de controle aqui são diferentes então a gente só tinha carregado os dados de um estágio do outro do outro do outro do outro do outro do outro pipeline né esse registrador a gente só tinha carregado os dados que importavam para a gente mas a gente também vai ter que carregar os sinais de controle por que a gente tem que carregar os sinais de controle também justamente porque o sinal de controle PLU para fazer uma operação de soma não tem nada a ver com o sinal de controle para fazer uma operação de load não tem nada a ver não eles são diferentes a seleção do Mutex aqui enfim os sinais de controle que controlam esse estágio são diferentes dependendo da instrução e a gente não está carregando a gente precisa salvar por que precisa salvar? porque nesse estágio aqui a instrução já foi perdida né ela já foi decodificada aqui e perdemos tudo né então lembrando um pouco os sinais de controle que a gente tinha né a gente tinha aqui então esse sinal de controle aqui que era para dizer se era para escrever ou não no registrador a gente tem aqui esse sinal de controle que indicava o registrador de destino esse cara aqui que fazia o controle da LU tinha um sinal da operação da LU a gente tinha esse cara que determinava a fonte da segunda entrada da nossa LU a gente tinha esse sinal aqui para indicar se era uma instrução de branch ou não né para determinar o Program Counter Source para esse MUX que está aqui a gente tinha o sinal de escrita na memória de leitura na memória a gente tinha esse outro sinal que determinava se a gente vai pegar o valor vindo da memória ou se vai pegar o valor vindo direto da LU para fazer a escrita aqui né como é que a gente faz então bom todos esses sinais a gente já sabe logo de cara deles né quando a gente decodificou a instrução então no segundo estágio porque a gente já decodificou a instrução a gente já sabe o valor de cada um desses sinais todos eles já estão determinados né então por exemplo se for uma instrução de load eu sei que main to register vai ser 1 né porque eu tenho que escolher o resultado da entrada da saída da memória se for uma instrução de store esse cara aqui bom pouco importa né porque eu não vou escrever aqui de volta se for se não for uma instrução que é um branch eu não preciso fazer isso aqui né então eu preciso carregar o branch daqui pra cá eu preciso carregar daqui pra cá se a instrução é um branch mas pra saber se esse cara é um branch nesse estágio tem que carregar a instrução daqui pra cá também então o que que a gente faz a gente adiciona mais coisas nos nossos registradores de pipeline né então a gente ali na no estágio de decodificação né então aqui a gente está no estágio de decodificação a gente já sabe todos os sinais de controle a gente encaminha todos esses sinais de controle pro próximo registrador de pipeline que encaminha pro próximo registrador de pipeline todos que ele precisa né então por exemplo não precisa por exemplo o sinal aqui esse ex não precisa que encaminha pro próximo registrador de pipeline só o que eles precisam né então você pode pensar que começa aqui com um fio bem grosso né que tem um monte de coisas e aí conforme ele vai avançando conforme ele vai sendo usado ele vai afinando até chega nesse último nesse último cara aqui que ele só precisa no final das contas né desse sinal de controle aqui né que é o main to rest tá bom então tá aqui o nosso pipeline com todos esses carregamentos né dos sinais de controle usando os registradores então aqui no no string function fact a gente não sabe de nada né a gente nem leu a instrução então a gente não tem como saber os sinais de controle né ele sabe tudo que ele tem que fazer sem olhar nada aí no próximo passo né aí a gente faz a decodificação da instrução e aí a gente tem todos os sinais de controle prontos a gente passa isso pra frente no nosso registrador aqui a gente faz tudo que precisa repassa os sinais que são necessários pro próximo estágio né e vai fazendo tudo isso então a gente tem aqui nosso pipeline completo né ele tem os sinais de controle ele tem aqui as unidades que fazem né o hardware que faz o trabalho de cada estágio né então a decodificação a a a a execução acesso à memória e finalmente o writeback para cá tá a gente não comentou aqui nessa nessa aula como que a gente insere nesse nesse pipeline o controle por exemplo pra fazer o bypass dos resultados né como é que a gente pega o resultado da LU e já joga aqui pro próximo cara que vai chegar a gente não falou como é que a gente faz esse controle por exemplo quando há um hazard de controle né quando tem um branch né pra passar esse dado pra trás também e tal né isso tudo tem explicado em detalhes no livro na seção 4.7 e mais ainda né na seção 4.9 o livro também descreve como são tratadas as exceções né quando você tem um processador com pipeline né o que que é uma exceção bom imagine por exemplo que você faz uma que a SLU faz divisões por exemplo e a gente fez uma divisão por zero né isso causa uma exceção ou por exemplo quando o usuário digita uma tecla no teclado né isso vai gerar uma interrupção de hardware né e aí você tem uma instrução rodando um pipeline o que que vai acontecer né o que que você faz quando dá quando aquilo lá né isso tudo é tratado na seção 4.9 do livro que a gente não vai falar aqui tá se você quiser mais detalhes ainda né aí pega o livro do do René C. Patterson que é o livro avançado que trata com isso em bastante detalhes né a gente não vai falar muito aqui sobre como isso é feito tá a gente vai olhar com tudo como funciona o branch predictor né porque a gente falou na aula passada que o o MIPS ele precisa não só o MIPS mas os processadores de alto desempenho eles não podem ficar esperando né eles não podem inserir um monte de bolha na pipeline pra decidir se um branch vai ser tomado ou não né então a gente vai só dar uma olhada como que funciona o branch predictor rapidamente e isso também tem isso tem no livro né que a gente tá seguindo então vamos lá é tem duas maneiras de fazer um branch predictor né a primeira é a maneira estática o que que é a maneira estática é aquela que a gente comentou na aula passada eu chuto que sempre vai ser tomado ou que nunca vai ser tomado ou se o se o se o branch ele for o endereço mais pra frente eu chuto que não vai ser tomado e se for o endereço pra trás eu chuto que vai ser tomado qual que é a raciocínio disso se eu tenho um branch no final de um for que ele tem que saltar de volta pro início do for pra fazer a próxima interação a maior parte das vezes nesse for no final ele vai voltar pro início porque tem mais interações que rodam do que não rodam dentro do for em geral então ele chuta que vai ser tomado agora se você tem um outro O que salta para frente pode ser o caso de um if, né? Então, a gente pode chutar, por exemplo, que no caso do if, ele nunca vai ser tomado, né? Esse é um preditor estático, ele simplesmente usa uma regra que é sempre a mesma, né? Mas a gente tem também os preditores que são dinâmicos. O que são os preditores que são dinâmicos? Então, eles usam algum histórico daquele branch específico para tomar uma decisão, né? E por que isso é importante? Quando a gente tem um pipeline que não é tão longo quanto o que a gente viu do MIPS, que tem cinco estágios, né? O custo de você errar o branch incorretamente é muito alto. Por quê? Porque tudo que você fez de maneira especulativa que já está dentro do pipeline vai ter que ser descartado, então você perde muito tempo. Então, é muito importante que a gente tenha uma... É muito importante que a gente saiba decidir se um branch vai ser tomado ou não, que a gente consiga adivinhar com uma alta probabilidade de acertar, né? Então, a gente precisa de algo mais certeiro do que se a gente chutar sempre vai entrar, nunca vai entrar ou vai para frente, vai para trás, né? Então, os branch predictors dinâmicos, o que eles fazem é... Para cada branch no seu código, então, para cada branch, por exemplo, a instrução branch icon no seu código, ele vai montar uma tabela, né? E nessa tabela ele vai guardar lá informações sobre se esse branch foi tomado, se ele não foi tomado da última vez, ele guarda um histórico. E baseado nesse histórico, ele determina o chute, né? Se vai ser tomado ou não, né? Toda vez que a gente chuta errado, a gente precisa fazer uma limpeza do pipeline, né? A gente precisa fazer com que as instruções dentro do pipeline não tenham efeito. Porque lembra, tudo que a gente está rodando de maneira especulativa dentro do pipeline, se a gente errar o chute, a gente tem que desfazer, né? Então, para executar um branch, como é que vai funcionar? Ele vê, eu estou no branch que está no endereço 1000. Ele olha a tabela. Ah, o branch de endereço 1000, a última vez que eu passei, ele entrou, né? Ah, então, pode dizer que eu posso chamar, bom, se ele entrou da última vez, vamos dizer que ele vai entrar de novo, né? Então, a gente chuta que vai entrar e começa a rodar as instruções, caso ele tenha entrado, né? Se for incorreto, aí a gente faz um flush, né? Ou limpa, né? O nosso pipeline e roda a instrução corretamente, né? Então, a gente não tem nenhuma penalidade em acertar, mas a gente pode ter uma penalidade no caso de errar, né? O primeiro preditor que a gente vai usar é justamente esse que eu acabei de falar. É um preditor de um bit. Então, ele tem o endereço do branch, né? Ele guarda os últimos bits do endereço. Do branch. E ele guarda, nesse endereço de branch, na última vez foi tomado ou não foi tomado. E ele chuta a mesma coisa, né? O problema desses preditores de um bit, né? Que guarda esse print verdadeiro ou falso, foi tomado ou não foi tomado, é que ele erra duas vezes a predição em laços alinhados. Então, eles erram na última interação do laço e erram na primeira interação do laço. Vamos ver por quê. Então, imagina a gente tem um laço externo aqui, que está chamado de outer, né? E um laço interno, que está chamado aqui de inner. Então, a primeira vez que ele entrar no inner, ele vai chutar que não entra. Ele vai errar. Por que que ele vai errar? Porque a última vez que ele passou por esse branch, foi quando ele acabou de rodar o laço interno a última vez. E quando ele acabou de rodar o laço interno a última vez, ele não tomou. Então, a primeira vez que ele chegar, ele vai chutar que não tomou, vai errar, e depois ele vai começar a acertar. Ele acerta, 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 acerta. Aí, a hora que ele for sair, ele vai errar de novo uma vez. Por que que ele vai errar de novo uma vez? Porque ele chutou a última vez, né? Para cada interação do laço, ele chutou que ele ia acertar, que ele ia entrar. Ele acertou, então ele ficou chutando que ia entrar, sem parar, até que chegou na última interação, ele errou, porque na última interação ele não entra, né? Então, a próxima vez que ele entrar aqui dentro, ele vai chutar de novo que não vai entrar, vai errar. Então, a cada interação do laço interno, ele erra duas vezes, né? Para resolver esse tipo de problema, o pessoal começou a propor preditores de dois bits. Como que funcionam os preditores de dois bits? Então, ao invés de simplesmente ser um bit, que eu guardo, a última vez passou e entrou, ou a última vez passou e não entrou, a gente guarda, na verdade, um contador de saturação. Como é que ele funciona? Ele começa, por exemplo, vamos dizer que ele começa aqui, né? No predict taken. Então, ele sempre vai chutar, que vai ser a primeira vez que ele vê um branch na vida, ele vai chutar que o branch vai ser tomado. Se ele acertou e ele foi tomado, beleza, ele continua aqui onde ele está. Vamos supor que ele errou. Ele chuta, não, não foi tomado, e ele vem para esse estado aqui. Aí, se ele chutar e acertou, que vai ser tomado, né? Ele vai ir para cá. Se ele chutar que vai ser tomado e errou, ele vem para cá, né? Então, ele vai andando nesse automato, né? Dependendo do resultado do que ele chutou e do estado que ele está, ele faz uma transição para outro estado. Essa transição de estados que ele está fazendo aqui garante como ele só vai trocar a previsão dele. Se ele errar duas vezes, ele garante que, no caso do nosso laço, ele não vai errar, né? Então, o laço vem, vamos dizer que ele erra a primeira vez, mas ele acerta. Na saída, ele vai errar uma vez, tudo bem, mas é para fazer que ele entrar. Como ele só errou uma vez, ele vai continuar chutando, que ele ainda vai pegar o branch, né? Então, ele vai ficar rodando aqui até que ele vai sair, vai errar uma vez. Então, ele só vai errar uma vez, né? Nesse caso. Existem também alguns preditores bem mais elaborados, né? Então, a gente tem em hardware, nos processadores mais modernos, a gente tem preditores com correlação, né? Que basicamente eles têm dois desses autômatos que a gente está falando aqui. Eles guardam dois desses, né? Um para quando o branch foi tomado pela última vez e outro para quando ele não foi tomado da última vez, né? E aí, o pessoal mostrou que quando você faz essa estratégia, isso traz um aumento significativo do acerto, né? E também temos preditores baseados em torneio, né? Que mantém dois preditores para cada branch. Então, conforme o branch vai executando, esses preditores diferentes, com estratégias diferentes, eles vão se atualizando. Ah, eu chuto o que vai tomar. Ah, errei, acertei, errei, acertei. E eles vão mantendo um score, vamos dizer assim, né? E aí, quando ele chega no branch a próxima vez, ele vai escolher o preditor que tem o melhor score. Então, alguns processadores recentes, eles usam esse esquema de torneio, né? Basicamente, você tem várias estratégias para calcular qual que é o próximo branch, qual que é o... se vai ser tomado ou não o branch, e ele escolhe o preditor melhor... o melhor score baseado no histórico, né? Dos acertos e erros deles, né? Tá legal? Bom, isso é só uma ideia de como funcionam os preditores, né? De branches. E aí, a gente tem também agora um último assunto, que a gente vai dar uma pincelada, que é no paralelismo de instruções, né? O que é o paralelismo de instruções? Então, uma maneira de aumentar o paralelismo, para aumentar o desempenho do nosso processador, é aumentar o comprimento do pipeline. Mas aumentar o comprimento do pipeline tem outros problemas que a gente já viu, né? Por exemplo, quando a gente faz um... a gente erra a predição do branch, a gente tem que esvaziar, isso gasta bastante tempo e tal, né? Então, isso é até feito, mas tem um certo limite, né? No comprimento do pipeline. E alguns processadores foram para outro caminho, né? Eles foram para outro caminho de tentar fazer o seguinte. Como é que eu faço, né? Em vez de só aumentar o comprimento do pipeline, como é que eu faço para executar mais de uma instrução no mesmo estágio do pipeline, né? Porque a gente já tinha várias instruções rodando no pipeline do processador ao mesmo tempo. Várias instruções em cada um dos estágios. Mas uma instrução apenas em cada estágio, né? Então, o que o pessoal pensou foi o que eu preciso fazer para que duas instruções estejam no mesmo estágio ao mesmo tempo. Então, o que o pessoal fez? Bom, já que se eu tiver duas instruções no mesmo estágio do pipeline, eu tenho conflito para uso dos recursos de hardware, vamos duplicar esses recursos de hardware. Então, eles incluem hardware adicional para evitar esse tipo de coisa, né? Então, usando aquela analogia que a gente estava conversando na aula passada de usar máquinas de lavar, máquinas de secar e tudo mais, a analogia aqui é a gente ter duas máquinas de lavar, por exemplo. Isso significa que a gente pode ter duas levas de roupa sendo executadas, né? Sendo lavadas ao mesmo tempo, né? Mas aí a gente tem que duplicar o resto das coisas para que tudo isso faça sentido, né? Então, a gente tem que duplicar o número de máquinas de lavar, mas também tem que duplicar o número de máquinas de secar, o número de pessoas que estão lavando e passando a roupa, né? E o número de pessoas que estão guardando a roupa nos armários para que tudo isso faça sentido, né? O nome geral que se dá a essa técnica é Multiple Issue, né? Então, é uma emissão múltipla de instruções por ciclo de clock do processador, né? Falando um pouquinho de Multiple Issue. A gente tem, então, no Multiple Issue, a gente vai ter o que são chamados de Issue Slots, né? Então, para cada uma das posições nas quais as instruções podem ser selecionadas para essa execução no ciclo. O que isso quer dizer? O processador, ele vai pegar as próximas instruções e vai tentar colocá-las, né? Todas no mesmo ciclo para dentro do pipeline. Quantas instruções para dentro do pipeline esse processador consegue colocar? Duas? Três? Quatro? Então, o número que esse processador consegue colocar de instruções para dentro do pipeline por ciclo de clock é o número de slots que estão disponíveis, né? Para aquele processador. e a gente tem também um outro conceito que é o Issue Packet que é o pacote das instruções que vão ser emitidas naquele momento que é o conjunto de instruções que vai ser selecionado para execução em um único ciclo. Então, isso é um Issue Packet que tem vários slots e contém instruções cada um em um slot que vai ser executada todas em um único ciclo, né? E aí, de novo, a gente tem duas alternativas que são exploradas para fazer Multiple Issue nos processadores. A primeira é o Multiple Issue estático, né? Então, as decisões de quais instruções vão ser executadas ao mesmo tempo é definida em tempo de compilação. O compilador vai olhar que instruções podem ser executadas ao mesmo tempo e decidir quem vai ser colocado em cada package. Tem algumas arquiteturas as VL e W, né? Very Long Instruction World que as diversas instruções independentes elas são colocadas todas como se fosse uma instrução gigante, né? Então, imagina que o MIPS tem, por exemplo, uma instrução de 64 bits, né? Como se fosse uma instrução de 64 bits e essa instrução ela vai ter dois upcodes, né? Então, a gente teria uma emissão de duas instruções num único ciclo, né? E também temos o dinâmico, né? Então, as decisões de quais instruções vão ser executadas é feitas pelo processador em tempo de execução e não pelo compilador. Bom, a verdade é que o compilador já dá uma ajuda ao processador, né? Já dá uma organizada nas coisas, mas ele faz todo esse trabalho de maneira dinâmica ali, né? Bom, vamos falar um pouquinho mais de escalonamento estático de instruções. Então, o compilador é responsável por remover todos ou quase todos, né? Os hazards, né? Quase todos porque tem alguns que não dá para remover. A gente vai comentar eles daqui a pouquinho, né? E para fazer isso, o que ele faz? Ele faz aquilo que a gente já tinha conversado na aula passada. Ele reordena as instruções, né? Ele vê, ele tem que verificar, né? Se não tem nenhuma dependência de instruções dentro de um pacote, né? Pode ser que haja dependência de instruções entre pacotes, né? Mas aí, isso depende da ISA, né? Então, é uma coisa que depende muito. E aí, no caso de que a gente não puder colocar mais de instrução no pacote, o que o compilador faz é colocar uma instrução NOP, né? NOP, NOOPERATION, né? Uma instrução que não faz nada dentro daquele pacote só para encher aquele espaço, né? Então, vamos pensar no MIPS com dual issue estático, né? Então, a gente vai ter, antes de mostrar as instruções, deixa eu mostrar um pouco aqui a figura, né? de como que isso vai funcionar. Então, a gente tem as instruções que vêm aqui. Como a gente quer agora fazer o issue de duas instruções ao mesmo tempo, a gente precisa ter leitura de duas instruções aqui da memória de uma vez, só isso tem que ser passado para o nosso registrador de pipeline. Então, lembra, agora o nosso registrador de pipeline aqui, ele vai precisar ter mais 32 bits, pelo menos, né? Para guardar essa instrução que está sendo lida aqui. E a gente sai duplicando tudo, né? Então, por exemplo, a extensão do sinal aqui para o imediato vai precisar ser duplicada, né? As portas de leitura de cada registrador também tem que ser duplicada, porque uma instrução pode estar lendo dois registradores, a outra instrução pode estar lendo outros dois registradores, né? O registrador de escrita precisa ser duplicado. A LU precisa ser duplicada, né? Então, a gente vai duplicando todas as estruturas que a gente vai ter que usar ao mesmo tempo, né? Essa proposta do MIPS com dual issue estático, ela não permite que duas instruções de memória sejam feitas no mesmo pacote ou duas instruções aritméticas sejam feitas no mesmo pacote. Por quê? Porque ele não tem o hardware suficiente para isso, né? Ele só duplicou a LU aqui, no caso, para acessar a memória, né? Mas ele não duplicou o hardware suficiente para fazer qualquer tipo de instrução ao mesmo tempo, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, nessa brincadeira desse seguinte jeito, né? Tem uma instrução de LU ou branch, né? Então, ela está nesse estágio, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma instrução que faz load ou store que está no pipeline e os estágios que ela está trabalhando são exatamente os mesmos, né? Ao mesmo tempo, no mesmo ciclo, né? A gente passa para o próximo pacote que a gente tem as próximas instruções LU branch e é uma load store Novamente aqui, próximo pacote LU branch load store, né? Então, olha só o que está acontecendo. A gente levou aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Então, do início ao fim a gente levou oito ciclos para executar, né? E se a gente estivesse usando só o pipeline que a gente estava usando antes, né? Que tinha só uma instrução sendo feita o issue por vez a gente gastaria aqui um ciclo a mais dois, três, quatro ciclo a mais, né? Porque a gente ia ter que deslocar todo mundo aqui de um, né? Pelo menos de um. Tá? Então, tem algumas outras coisas que a gente tem que tomar cuidado no MIPS, né? A gente tem o problema de hazards, né? Com o dual issue. Quando a gente fez single issue fazer forwarding, né? resolver alguns problemas. Mas a gente não pode agora mais usar o resultado da L1 e o load store no mesmo pacote. Por quê? Porque as instruções elas estão rodando ao mesmo tempo, né? Então, esse add aqui que está usando S0, né? E S1 e somando em T0 e a gente tem o load logo em seguida, né? Que está usando T0 não dá mais para fazer isso. Porque o resultado do load, né? ele vai ficar pronto tarde demais para ser usado por esse add. Então, a gente precisa quebrar essas instruções em dois pacotes. Essencialmente, o que a gente está fazendo quando está quebrando essas instruções em dois pacotes é botar uma bolha no pipeline, né? Então, nem com forwarding isso resolve. Então, a gente vai ter que fazer uma brincadeira de reorganizar as instruções para que consiga fazer isso sem colocar bolhas, né? A gente tem o load use hazard ainda, né? Ainda tem uma latência de usar para um ciclo mas que passa uma espera de duas instruções. Por que são duas instruções? Porque antes a gente conseguia colocar uma instrução só e ler na próxima, né? Mas agora a gente tem que esperar um ciclo que são duas instruções basicamente, né? A gente vai ver um exemplo no próximo slide, né? E finalmente é necessário um mecanismo de escalonamento mais agressivo por parte do compilador, né? E a gente vai ver isso por que agora, né? Então, vamos fazer um exemplo de escalonamento. A gente tem esse cara aqui que é um laço, né? Esse laço ele pega e lê um elemento de uma array posição 0, né? Do que está sendo apontado para o S1 e guarda em T0. Em seguida ele pega o valor de T0, né? Soma o valor aqui de T2 e coloca o valor no T0. Então, soma T0 com S2. Depois ele guarda o valor de T0 no S1, né? Que ele tem guardado aqui e finalmente ele soma 1 no S1 que é o ponteiro que está apontando para o nosso array. E depois ele faz um branch. Se o S1 estiver batido em 0 o S1 é o nosso índice, né? Estiver batido em 0 aí ele para se não ele volta e fica girando aqui girando, girando nesse laço. o que esse cara faz? Ele pega e varre uma array e vai somando o valor de S2 a cada um dos elementos dessa array. Como é que a gente pode otimizar isso usando uma versão com multiple issue, né? O que a gente acabou de fazer. Bom, o primeiro laço aqui ele carrega o valor do T0. Não tem nada antes então está aqui. Fizemos aqui o carregamento. Em seguida o que ele já vai fazer aqui é somar menos 4 no valor de S1 que é o valor do nosso ponteiro. Por que ele faz isso? Porque a gente vai conseguir aproveitar o valor aqui usando o imediato logo em seguida. Vamos seguir e isso vai ficar um pouquinho mais claro. Ele pega e soma o valor de T0 a S2 e coloca em T0. Em seguida agora ele vai fazer um branch mais o valor do branch aqui. Ele já tem o valor do S1 está pronto porque ele já calculou aqui. Então não tem problema nenhum ele já fazer o branch aqui. Não precisa de nenhum stall aqui no pipeline. Em seguida ele vai fazer a gravação do valor que a gente calculou no passo anterior do T0 na posição S1 mais 4. Por que mais 4? Porque a gente já tinha subtraído o 4 aqui. Então ele simplesmente soma 4 aqui. E esse 4 aqui ele é calculado junto com o endereço. Então a gente não paga nada para fazer isso. Então organizando as coisas desse jeito a gente economizou quantos ciclos de clock? Bom, o original gastava 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 5, esse cara aqui gastou 1, 2, 3, 4 ciclos de clock. Então a gente está aqui no IPC de 5 ciclos para 4 1, 1,25. Então a gente está com instruções por ciclo 1,25. O ideal seria 2, né? A gente conseguiria 2 se a gente conseguisse encher tudo aqui, todos os slots de cada package. Mas quando a gente não tem como fazer isso nesse caso desse jeito, a gente está em 1,25 então a gente já acelerou 25% a execução do nosso código. bom, tem um outro truque para a gente conseguir ganhar desempenho e aproveitar esses múltiplos slots para o package, né? Esse múltiplo ish do MIPS. Não só no MIPS, né? Mas no nosso caso aqui a gente está trabalhando com MIPS, que é desenrolar um laço, é um outro truque ou uma outra técnica, né? Em inglês chama loop unrolling, né? Qual que é a ideia desse truque dessa técnica? A gente vai pegar o laço e a gente sabe que às vezes o laço ele vai varrer um vetor ou um array de uma maneira homogênea, né? Do início ao fim e a gente também sabe que esse vetor às vezes essa array ela tem um número de elementos que permite por exemplo que a gente faça o corpo que está contido dentro do laço várias vezes. Então imagina assim você tem um laço que vai somar uma variável a vai somar uma variável a e ele vai rodar dez vezes. Isso é equivalente a gente escrever a mais um a mais um a mais um dez vezes seguidas. Desenrolar um laço nada mais é do que isso, né? Só é necessário tomar um pouquinho de cuidado para que a gente desenrole o laço e continue a fazer sentido o programa original normalmente os copiladores já fazem isso para a gente eles já desenrolam o laço para a gente e a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado porque não podemos simplesmente ficar repetindo o código que está dentro do corpo do laço um atrás do outro porque senão a gente vai começar a passar por cima de resultados então a gente tem que usar nomes de registradores diferentes, né? Eu já volto nesse slide mas antes eu quero mostrar como é que fica aquele laço que a gente estava trabalhando com o loop unrolling aqui, né? Olha só então a primeira coisa que eu já faço aqui é carregar o valor para T0 o valor de S1 o S1 é lembrando aquele cara que está fazendo o papel do nosso índice o nosso contador do nosso laço e a outra coisa que eu já faço logo de cara aqui é somar menos 16 na variável no nosso registrador S1 que é o cara que é o mesmo cara do laço o cara que está trabalhando por que eu posso fazer esses dois ao mesmo tempo? Lembre-se esses dois estão no mesmo estágio do pipeline ao mesmo tempo essas duas instruções então o valor que o load vai ler é na verdade o valor antes da alteração do add então não temos aqui um problema de concorrência entre um e outro bom, depois em seguida eu faço um load do valor do S1 deslocado de 12 na posição T1 depois deslocado de 8 depois deslocado de 4 o que está acontecendo aqui? Bom, eu já somei menos 16 então para pegar o segundo elemento eu tenho que somar 12 que é menos 16 mais 12 dá menos 4 que é o deslocamento para pegar o segundo elemento mesma coisa para o 8 o terceiro elemento e o 4 o quarto elemento só que só pelo fato de eu ter feito essa soma esse add e esse load no mesmo na mesma instrução ela já me possibilita usar o resultado deste load aqui né então eu pulo esse cara aqui isso aqui vai estar preenchido com um op né ou seja não vai fazer nada mas daqui para cá eu já posso usar esse segundo load eu já vou poder usar aqui também esse terceiro load eu já vou poder usar aqui e finalmente esse quarto load eu posso usar aqui né então eu consegui só colocar o nop né então se eu tivesse num pipeline normal single issue eu teria já executado uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito nove instruções né só que eu só estou ainda estou no sexto ciclo né estou no sexto ciclo e eu já rodei aqui nove instruções né nada mal né mas isso continua né porque agora esse add ele já está pronto para ser guardado né então o valor aqui desse t0 já pode ser feito store aqui juntamente com o terceiro add né esse cara pode ser feito aqui esse cara pode ser feito aqui né opa eu pulei um né deixa eu voltar aqui então esse cara vai ser feito aqui né e esse cara pode ser feito aqui de novo eu tenho um nop aqui né porque aqui eu não tenho mais nenhuma instrução que eu posso fazer né não posso encaixar nada aqui aqui ó também é um nop e aí finalmente aqui na última linha né no ciclo oito eu faço o branch no tickle e o próprio store do t3 né e aí o resultado final é que agora a gente gastou oito ciclos no total né mas o original que a gente teria gasto seriam quantos ciclos bom seriam esses oito nove dez onze doze treze quatorze né porque seria um ciclo por instrução basicamente né eu estaria emitindo uma instrução por ciclo uma instrução entraria no pipeline por ciclo e não é o que está acontecendo aqui aqui com oito ciclos eu consegui fazer o issue de todas né então se eu for calcular o número de médio né de ciclos por instrução desculpa instruções por ciclo eu estou falando agora em um ponto setenta e cinco o ideal seriam dois né como que eu conseguiria dois eu conseguiria dois se não tivesse esses nops né como eu sou obrigado a colocar esses nops por conta de dependências aqui para evitar os hazards né eu ainda estou aqui batendo em um i75 mas já está bem melhor já estamos mais próximos de dois bem mais próximos de dois do que a gente estava antes né antes a gente estava em um e vinte e cinco no exemplo anterior então voltando à slide anterior né essa ideia de desenrolar laço por que eu estou desenrolando laço simplesmente porque aqui eu estou pegando o que estava dentro do laço que era simplesmente essa linha né essa linha aqui e finalmente né o store né que está todo mundo desse lado aqui o load store que está todo mundo desse lado então vamos pegar só o do t0 né eu tinha esse load aqui e esse store aqui eu peguei esses códigos aqui e repliquei né repliquei eles aqui quatro vezes né o add u na verdade add u não é replicado é uma vez só né porque eu já estou pulando 16 em vez de pular 4 por vez né então é como se eu tivesse feito quatro vezes mas com uma instrução só né então eu repliquei o add u quatro vezes repliquei o load quatro vezes e repliquei o store aqui também quatro vezes né é daí que vem essa história de desenrolar o laço ao invés de fazer um laço eu repito o código tantas vezes que eu fizer né é e com isso a gente conseguiu expor mais paralelismo né do nosso código fazer o desenrolamento de laços na mão às vezes é necessário mas via de regra você pode deixar isso a carga do compilador o compilador se vira para fazer isso para você né e aí a gente também fez um outro truque aqui quando a gente foi fazer o nosso desenrolar o nosso laço que foi usar registradores diferentes T0 T1 T2 e T3 né por que a gente fez isso se a gente fizesse usando todos como T0 que seria a replicação né a desenrolar o laço de uma maneira inocente né porque o nosso laço era só com T0 que ele trabalhava né o Edge era só com T0 que ele trabalhava o Load Store também né se a gente fosse fazer dessa maneira inocente a gente não ia conseguir fazer isso desse jeito tão bem encaixadinho a gente ia ficar do jeito que a gente estava antes mas pelo fato de a gente ter usado mais registradores para fazer o mesmo trabalho isso permitiu que a gente ganhasse mais paralelismo né essa técnica de usar alguns registradores a mais para ganhar mais paralelismo né chamado de register renaming né e com isso a gente consegue evitar antidependências né loop care antidependances em inglês o que significa isso significa que se a gente olhar a impressão que dá né que a gente está fazendo um load um store seguido de um load em T0 parece que há uma dependência entre esse store desse T0 e esse load desse T0 mas não tem não tem justamente porque o offset nesse cara aqui é diferente do offset desse cara aqui né então a gente não tem essa dependência efetivamente então é por isso que é chamado de antidependência né ou é um outro nome que se dá é dependência de nome né porque é só o nome que está dependendo os dados efetivamente não se dependem não dependem um do outro tá então aqui com essa brincadeira a gente consegue já ganhar mais desempenho ganhar mais paralelismo desenrolando o laço pra conseguir desenrolar o laço a gente faz o renome a gente renomeia alguns registradores na verdade registradores auxiliares a mais né e repete cada uma das instruções no nosso caso aqui quatro vezes é importante que nosso laço ele fosse rodar pelo menos quatro vezes né porque se ele fosse rodar algo que não fosse um múltiplo de quatro essa maneira de desenrolar o laço não ia funcionar muito bem né a gente tem que fazer isso com cuidado mas normalmente como eu já falei o compilador cuida disso pra gente tá bom a gente tem também um outro tipo de processador que são processadores super escalares processadores super escalares eles são processadores que tem multiple issue e esse multiple issue é dinâmico né o que quer dizer multiple issue dinâmico quer dizer que o próprio processador decide quais instruções ele vai executar né então ele pega o package de instruções e ele decide quais instruções vai colocar em cada um dos slots desse package de maneira dinâmica durante a execução em tempo de execução ele faz isso tá então o processador faz isso ele tem que levar em conta hazards estruturais hazards de dados e isso diminui bastante a pressão no escalonamento que é feita pelo que é feito que recai sobre o compilador né apesar do compilador ainda conseguir fazer otimizações bem úteis né a semântica do código garantido pela CPU então mesmo que o compilador gere uma ordem de instruções que não é lá a melhor ordem isso funciona porque o compilador a CPU garante que as coisas vão ser feitas de uma maneira que faça sentido né algumas CPUs elas executam essas instruções como ele vai pegando as instruções para encher os slots de cada package eles vão rodar as instruções fora de ordem só que se eles rodarem elas rodarem as instruções fora de ordem o resultado o que a gente acaba vendo como resultado no final pode ser fora de ordem né então existe um mecanismo dentro das CPUs modernas que chama reorder buffer que faz o resultado das operações o resultado das instruções aparecerem em ordem apesar de então ela dá ilusão para o usuário né que as coisas não aparecem que estão acontecendo em ordem apesar de a execução estar sendo fora de ordem né bom se é tão complicado assim né por que que a gente vai usar escalonamento dinâmico se o se o compilador pode resolver isso em tempo de compilação o fato é o seguinte né é alguns stalls eles não podem ser determinados em tempo de compilação por exemplo quando a gente vai fazer acesso à memória ela não está na cache né isso causa um stall e a gente não consegue determinar isso em tempo de compilação né outra coisa a gente não consegue fazer um escalonamento legal em caso de branches não em tempo de compilação né e além de tudo isso tudo depende da ISA então existem por exemplo ISAs semelhantes por exemplo o x86 da Intel que tem um comprimento de pipeline diferentes a janela de instruções que ele olha para colocar um um issue package diferente né então tudo isso varia de processador para processador e quando você baixa uma executada da internet ele está compilado para um processador específico né então a ideia então é que o escalonamento dinâmico feito para o processador ele tira essa pressão do compilador né e também o compilador pode gerar um código que vai ter uma execução eficiente mesmo num processador que tem umas características ali de hardware um pouquinho diferentes mas que segue a mesma ISA né bom multiple issue funciona na prática funciona funciona acelera bastante a execução mas não tanto quanto a gente gostaria né por quê porque programas reais tem dependências de dados mais complicadas e isso limita o nível de paralelismo que consegue ser explorado pelas instruções tem algumas coisas difíceis de eliminar por exemplo pointer aliasing que é quando você tem ponteiros diferentes que apontam para o mesmo valor né tem alguns paralelismos que são difíceis de expor porque a gente precisa olhar um conjunto de instruções bem longo para poder determinar uma reordinação e às vezes o processador não é capaz de nem o processador ou o compilador não é capaz de enxergar essa janela tão grande e também quando há atrasos no acesso à memória então por exemplo a memória pode não ter capacidade de manter o pipeline cheio ela não consegue dar conta de tantas instruções que estão sendo demandadas ou dados que estão sendo demandados pelo processador e nesse caso o processador não tem o que fazer ele tem que ficar parado esperando até que a memória responda o que foi pedido e finalmente especulação a execução especulativa pode ajudar muito se ela for bem feita então a gente tem alguns tipos de especulação por exemplo o branch predictors é um tipo de especulação outro tipo é a gente fazer uma especulação no valor que vai ser lido da memória a gente chuta por exemplo que o valor que vai ser lido é zero por exemplo e aí a gente simplesmente especula naquele que vai ser zero vai rodando tudo a hora que chegar o valor se não for zero puxa perdi o trabalho refaz tudo ah eu acertei legal já consegui adiantar o trabalho né bom tudo isso especulação multiple issue pipeline isso tem um custo né na complexidade do hardware e um custo também na complexidade no consumo de energia né então vamos dar uma olhadinha em alguns processadores de verdade né como é que isso se 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 reflete a gente tem aqui por exemplo o intel 486 né que foi lançado lá em 1989 ele rodava 25 megahertz tinha 5 estágios no pipeline a largura né da ele só emitia uma instrução por vez né não rodava as coisas fora de ordem eram só com um corpo por chip e gastava ali 5 watts né aí depois em 93 surgiu o pentium né 66 megahertz tal tinha 5 estágios no pipeline ele é um processador que emitia 12 instruções por ciclo né não rodava fora de ordem tinha um corpo chip e gastava 10 watts aí depois a gente foi pro pentium pro em 97 200 megahertz esse cara já tem o dobro do estágio do pipeline né ele tem ali 3 instruções que são emitidas por vez né no máximo ele roda as coisas fora de ordem então ele tem ali um escalonamento dinâmico né das instruções um corpo chip e gastava 29 watts aí a gente foi pra 2001 né 2001 apareceu o pentium 4 né 2 gigahertz ele tinha 22 estágios no pipeline né 3 instruções no issue rodava as coisas fora de ordem um corpo chip e já gastava 75 watts a gente pula pro pentium 4 pre-scot né esse cara tinha 3.6 gigahertz 31 estágios do pipeline né um absurdo número de estágios do pipeline desse processador ele conseguia executar até 3 instruções né 3 issues por ciclo era fora de ordem também né e um corpo por chip gastava 100 watts né um absurdo né se a gente for pensar a quantidade de energia que você não gasta e a gente pulou em 2006 pra arquitetura core da Intel né e aí a gente diminuiu de volta né de 31 estágios pulou pra 14 né e aumentou pra 4 o número de instruções que podem ser emitidas por ciclo né continua rodando fora de ordem 2 cores por chip 75 watts de consumo né e aí depois vem o i5 né que é bem parecido né 3.3 gigahertz 14 estágios gastava 87 watts um pouquinho mais do que o core e o i5 Ivy Bridge né que diminuiu um pouco o consumo de energia né e mudou basicamente o número de cores por chip né eles passam a ser 8 cores por chip tá então assim a complexidade desses escalonamentos especulação e o comprimento pipeline complicam muito né o projeto de um de um hardware como como processador desses modernos né e dependendo da aplicação se a gente tiver mais núcleos mais simples isso pode ser mais vantajoso do que um núcleo mais complicado né vamos dar uma olhadinha em dois processadores de verdade né o ARM A8 e o Intel Core i7 pra ter uma olhada comparação né de como eles funcionam então o ARM aqui o Cortex A8 ele gasta 2 watts enquanto o i7 aqui gasta 130 watts né então a diferença é bem grande né o ARM funciona 1 gigahertz o Intel a 2.6 gigahertz o ARM tem 1 core o Intel 4 o ARM não tem uma unidade ponto flutuante enquanto o Intel tem né o multiple ish é dinâmico nos dois casos né então o máximo número de instruções por clocks por ciclo de clock no caso do ARM são duas no caso do Intel são quatro ambos têm 14 estágios no pipeline né por outro lado o ARM ele roda as instruções em ordem e o Intel fora de ordem com especulação o Brain Predictor é de dois níveis os dois casos né e aqui tem o tamanho das caches 32K 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 segundo nível de 128 a 1 mega e esse cara 256 e o terceiro nível de 2 a 8 mega tá então na aula de hoje é isso então a gente acabou de ver pipeline a gente também deu uma olhada em a branch predictors depois em paralelismo e nível de instruções né e finalmente a gente deu aqui uma comparada entre os processadores mais comuns né que são o ARM e o Intel tá legal então a aula de hoje é isso obrigado e até a próxima tchau